A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira a Operação La Santuza contra o tráfico de drogas no bairro Santa Rosália, na zona leste de Poços de Caldas. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e também de prisão. A operação deflagrada nessa data, por volta de 5 horas da manhã, foi batizada de La Santuza porque é a maneira pela qual os italianos chamam a Santa Rosália e é o nome do bairro onde os principais alvos foram presos e apreendidos nessa data. A investigação teve início a partir de muitas denúncias, mas também pela quantidade expressiva de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas ali no local. E conseguimos ao longo desse ano de investigação, bastante monitoramento no local e análise de muitas informações sigilosas nós conseguimos identificar toda a rede, a trama da organização criminosa e é por essa razão também que eles estão presos. Por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda tivemos o apoio aéreo de Belo Horizonte e também do Canil, que contribuiu bastante inclusive para a análise do local porque tem um local de acesso àquela mata onde eles vendem a droga. Então foi importante também para fazer a varredura ali na localidade por conta do número de alvos no local. No total participaram dessa operação cerca de 140 policiais. Nós tivemos aí policiais de 5 regionais que pertencem ao 18º departamento. Então, Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Muzambinho e Passos. E foram presas 9 pessoas, 9 maiores, apreendidos 8 adolescentes e arrecadada certa quantia de dinheiro e também entorpecentes e outros elementos, outros objetos que vão servir aí para a instrução probatória desse inquérito policial. Os investigadores da agência de inteligência conseguiram detectar e relacionar todos os envolvidos com a mercancia ilícita de drogas nesse bairro e nas imediações aqui em Poços de Caldas. Então, nessa data, a operação foi deflagrada a partir desses levantamentos, onde foram arrolados tanto os pequenos distribuidores, denominados aviõezinhos do tráfico, quanto indivíduos que estavam na metade da cadeia de comando da organização criminosa, quanto os indivíduos que estavam na cabeça da cadeia de comando. Foram apreendidos mais de 10 mil reais em dinheiro, veículos e drogas. Nós foram muitos mandados, foram ao todo 9 mandados de prisão temporária, pelo prazo de 30 dias cumpridos, depois nós também cumprimos os mandados de internação dos adolescentes, foram ao todo 8 mandados de internação e 29 mandados de busca e apreensão. Não houve nenhum episódio de resistência durante o cumprimento dos mandados, as diligências transcorreram com muita tranquilidade, além de quantias em dinheiro, que nós estamos ainda fazendo a separação de todo o material, porque são muitos alvos. Nós temos, certamente, uma quantia superior a 10 mil reais, quantidade de drogas apreendidas, que nós estamos também fazendo o monitoramento e, eventualmente, os flagrantes daqueles locais onde foram encontradas as drogas. Temos também a apreensão de vários veículos automotores que estão aqui no pátio da delegacia e serão utilizados também como materialidade de um eventual crime de lavagem de dinheiro, que é um dos objetivos agora das próximas fases da operação. O objetivo da operação, além de conter o tráfico de drogas no bairro, é dar um alento aos moradores devido às ocorrências de criminalidade que vinham acontecendo. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2020 até o mês de novembro, foram 100 ocorrências de tráfico de drogas ali nas imediações da rua Gabrielina, naquele campo de futebol, onde o tráfico acontece 24 horas por dia. E a dificuldade que a polícia militar, que faz um trabalho preventivo, encontra naquela localidade é o fato de eles utilizarem de adolescentes para fazer a venda. Então, como nós não temos um local adequado para internação de adolescentes aqui no sul de Minas, na maioria das vezes eles são liberados. Por isso que nós fizemos um trabalho inverso, de buscar identificar aqueles que cooptam esses adolescentes, aqueles que distribuem as drogas e aqueles que passam apenas para recolher o dinheiro. Por isso que nós fizemos um trabalho de adolescentes aqui no sul de Minas,